Muito bem, Emanuel, estamos aqui agora, diretamente da Praça 7, aqui em Florianópolis. Não é Florianópolis, não. É, cadê o câmera? Cadê? É, estamos aqui, vamos ouvir a palavra do torcedor mineiro, o atleticano, aquele que tem força, que essa noite vai ter que torcer pro time adversário, porque se o Fluminense ganhar do Cruzeiro, ele encosta no Galo. E Flu, sai pra lá! Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, grande Neymar dos Santos. Torce pro Galo? Não, não. Pra que time que você torne? Cruzeiro. Você não vai querer torcer pro Cruzeiro perder, não, rapaz? Fala a verdade. Não, é lógico que não, hein. Pelo menos a gente tem que ir pro G4, né, pra classificar pra Libertadores. Tomara que o Cruzeiro então vá ganhar, então. O que importa é o Galo ser campeão. Nós vamos rumo ao título brasileiro, tem certeza, velho. Valeu, Calil, cê é o cara, velho. Demorou. É isso aí, Cadabras, Mano Brau mandando aqui pra você, mandando hip hop. Aqui estou mais um dia sobre o olhar constante do Calil, ô. Tô aqui com o grande, como é que você chama mesmo? Paulo. Torce pra quem, Paulão? Cruzeiro. É, torcedor do Galo, viu? Galo não, Galo não, Galo aqui não. É o Galo. Valeu, rapaz, aqui é a raposa mais linda do mundo. Você vai torcer pro Cruzeiro perder? Não, o Cruzeiro vai ganhar. Apesar do que ele se o Roach vai embora, mas eu quero que o Cruzeiro ganhe. Todo mundo fala que é atleticano roxo, mas esse aqui é atleticano prata, quer ver? O time que cê torce, amigão? É, torcedor do Galo. Obrigado, viu? O Galo tá em tudo, viu? O pessoal aqui tá bebendo mais que eu, viu, amigão? Tá difícil a coisa. Ei, se o Cruzeiro ganhar, melhor a situação do Galo. Cê não tá querendo isso, não? Não, vão ganhar do Cruzeiro, vão. Vão ser mais otimista, vão ganhar do Cruzeiro. Quer que o Cruzeiro perca de todo jeito? É, tem que perder, né? E se o Fluminense chegar perto, cê não tá nem aí? Tá nem aí, não. O Fluminense tá chegando perto. Cê quer que o Fluminense ganhe ou perca? Ter. Pois é, pro Fluminense perder o Cruzeiro tem que ganhar, e aí? Não, isso aí não pode, isso aí não pode. Tem jeito não, hein? Tem jeito não. Tem que ganhar só o Galo mesmo, não adianta. Tem condições, entendeu? Se esse tirar o Ronaldo, vocês ficam sabendo. O Galo vai pra água abaixo, não tem nem jeito, entendeu? Da agora pra frente ele vai ter que dar ele direto na cabeça, vai ter que dar. Entendeu? Não tem nem jeito, entendeu? Quando eu pensava nunca ia chegar no fim dele. Chegou, acabou. Entendeu? Aí é só alegria da agora pra frente, entendeu? Da agora pra frente é só alegria e mais nada. Então, quer ver eu aparecer à noite ou quer ver essa entrevista na televisão? Entendeu? Quer ver de um jeito ou de outro.